Olha gente, eu acho que toda criança já se perguntou se pode imprimir dinheiro, né? E claro que não pode, isso é crime. Comprar cédulas falsas também é crime. E tem gente, como é que é incrível, né? Tem gente que usa o dinheiro verdadeiro pra comprar dinheiro falso. Pois é, esse tipo de situação levou uma mulher à prisão aqui em Joinville, aqui na região, né? Vamos entender como foi esse caso? Mais um, hein, que recentemente a gente mostrou um bem semelhante. Felipe Bambassi na matéria pra você. A caixa perfeitamente fechada já está na agência. Falta pouco para a encomenda chegar na casa da moradora de Guaramirim. Mas ela aguarda algo que não condiz com a descrição. Vendedor e compradora usaram os correios como ferramenta para transportar um conteúdo usado para crimes de estelionato. Roupa e acessórios. Será mesmo? Funcionários dos correios analisaram e desconfiaram desta encomenda. Na caixa misteriosa estavam, na verdade, notas de 100. Mil reais falsos comprados pela mulher de 27 anos pela internet. A campainha toca. A compra tão esperada chegou. A mulher sai de casa, feliz da vida, para receber a caixa. Mas no momento em que a entrega era finalizada, a surpresa. Policiais federais aparecem. Eles foram acionados pela empresa estatal e acompanharam a viagem da encomenda até o destino. A mulher, abordada, abriu o jogo e foi presa em flagrante. Ela deve responder pelo crime de moeda falsa, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão e multa. A polícia federal apreendeu as cédulas e quer saber agora quem é o responsável pela venda.